Bem dados do IBGE, você aí que tem entre 15 e 29 anos, tá trabalhando, não tá trabalhando, tá estudando, não tá estudando, porque tem um nome pra quem nem trabalha, nem estuda e tá nessa situação, que é o nem-nem, nem trabalha, nem estuda. E aí o IBGE trouxe hoje que um em cada cinco brasileiros, nessa faixa etária, que é de 15 a 29 anos, não tá estudando, nem tá trabalhando. E isso quer dizer, pra esse levantamento, a UIBGE considerou aí como desocupado, né, entre aspas, aqueles que estão desempregados a procuram, não de um trabalho. Os dados são, então, da síntese de indicadores sociais do IBGE, referentes aí ao ano de 2022. Vamos ver o que é essa massa aí de pessoas. Essa falta de estudos, inclusive, é maior entre mulheres pretas e pardas, entre os adolescentes e jovens que não estudam nem trabalho, é o quê? Nesse número aí todo, 43,3% são mulheres pretas ou pardas, 24,3% são homens pretos ou pardos, 20,1% de mulheres brancas, 11,4% de homens brancos. E é bom explicar, né, porque segundo essa pesquisa, essa maior proporção de mulheres nessa situação tem relação com os afazeres domésticos e o trabalho como cuidadoras de parentes. Ou seja, não trabalha, não estuda, mas quer dizer que tá trabalhando em casa ou cuidando de parentes. Então é bom deixar isso bem claro, né, gente? Às vezes você não tá trabalhando formalmente, mas tá fazendo muito trabalho dentro de casa, inclusive essas muitas mulheres que a gente conhece que fazem isso. Inclusive, você que fez Enem teve que fazer redação sobre esse tema, então é bom deixar isso claro. Às vezes a gente fala, sabe, por isso que eu disse desocupados, entre aspas, porque, né, a gente sabe que às vezes só o fato de estar em casa não quer dizer que você não tá fazendo nada. A gente sabe muito bem disso. Vamos, então, porque hoje a Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou por unanimidade o defensor público Leonardo Cardoso de Magalhães, que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pra essa chefia aí da Defensoria Pública da União. Mas quem vai contar pra gente, então, toda essa história é a repórter Neila Guimarães. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a indicação de Leonardo Magalhães para o comando da Defensoria Pública da União. Esta é a segunda indicação ao cargo enviada pelo governo neste ano. Os 19 senadores que estavam presentes na comissão votaram favoravelmente a indicação. A CCJ também aprovou o pedido de urgência para que o nome seja analisado pelo plenário do Senado. No fim de outubro, o nome de Igor Roque, indicado pelo presidente Lula em maio para o cargo, chegou a ser aprovado pela CCJ, mas foi rejeitado pelo plenário da Casa por 38 votos contrários, 35 favoráveis e uma abstenção. O nome de Leonardo Magalhães ainda terá que ser aprovado no plenário do Senado com pelo menos 41 votos favoráveis.